E aí galera Macei, você tem aí um Corsa, 16 válvulas, tá sumindo muita água, pode ser a bomba d'água, tá? Deixa eu ver se eu vou tirar a correia aqui, deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês. Olha como é que ela tá toda molhada aqui, tá vendo? Tá ensopada, então, então eu vou trocar essa bomba d'água aqui, tá vendo? E costuma pingar pelo chão fora, às vezes você vê pro lado aqui da correia dentada. Então, ter água no chão, igual a que tá aqui, ó, igual a que tá aqui, é a bomba d'água. E aí galera, tirei aqui a bomba, olha só como é que ela tá, ó, por isso tá vazando, tá parecendo meu dedo lá, ó. Tá podrinha, podrinha. Por que ficou correio tanto assim? Porque não usar aditivo, acontece isso aqui. Então eu vou aplicar aqui a nova aqui, ó, vai ficar top. Lembrando galera, que a contagem, tem que contar esses dentes aqui, ó. Não é só simplesmente aplicar não, tem que contar esses dentes aqui, ó. Porque tem diferença entre dente e altura também, tá? Mais uma dica da Master Day, gostou? Deixe seu like. Então, lembrando, coloque aditivo na água. Tamo junto galera, Master Day. Siga a Master Day nas redes.